Rinaldo, você trouxe aqui pra minha casa alguns trompetes, você trouxe o flúguio e trouxe um corte, né? Fala então, fala pra gente, quais são os seus instrumentos, o que você busca no instrumento de característica? É, a minha característica sonora, eu não sou aquele músico improvisador. Os caras improvisam pra caramba, eu ainda não cheguei nesse estágio, tô buscando, estudando, né? Mas a minha característica é mais limpa, assim, melodicamente falando, tô estudando pra desenvolver o lado do improviso, que é mais escuro, é um som mais calmo, é mais leve, né? Às vezes eu pego o trompete pra tocar, entendeu? Entendeu? Não, calma, isso é apelação. Então, eu vejo como apelação, né? Não sabe tocar baixo? Então, beleza. Daí, a minha característica sonora pra trompete é o trompete que tem uma projeção legal, eu gosto desse tipo de trompete que tem uma projeção legal, esse aqui é um trompete veril, entende? Sou, eu agradeço, quero agradecer, inclusive o Roberto, que me deu essa oportunidade de representar esse instrumento fantástico, que foi construído, muito bem construído, entendeu? Então, esse aqui é o modelo 37, veril e nirtual, 37, um instrumento fantástico, com um brilho bem legal, entendeu? Que me atende, entendeu? O que eu toco, eu gravo com ele, eu toco, pô, somzão explosivo do jeito que eu gosto, entendeu? Mesmo solando, às vezes na minha característica de solo, responde a altura, responde legal, entendeu? Com um timbre fácil, uma projeção fácil e a leveza que eu gosto, entendeu? Tá aqui pra me responder no dia a dia, em gravação, em tudo que eu preciso. Tenho aqui também, o que mais? Esse cornet, entendeu? Esse cornet chegou pra mim semana passada, eu curti bem a resposta dele, e eu achei que combinou bem com essa surdina, né? Então, estou me adaptando ao bocal ainda, mas eu achei que combinou legal aqui, pela leveza dele, pelo visual limpo que ele traduz, entendeu? Além de ser um instrumento super versátil, né? O dito, os solos, as coisas, muito gravado com o cornet, da veril também. Muito bacana, hein? É, aí eu também, eu tenho esse flu, que foi feito exclusivamente pra mim, né? É, que eu amo ele, eu acho ele lindo. Pode mostrar. Olha só. Eu acho ele lindo, entendeu? É um instrumento fantástico, muito gostoso, que ele soa o que eu gosto, entende? Então, gravo, eu sempre agora, no flúgo, em gravação, eu só usei veril, até hoje. Entendeu? Do tempo que eu faço gravação, eu só uso o flúgo, o flujo horn, veril. Esse aqui foi feito exclusivamente pra mim, você pode fazer o seu pedido também. Faz essa cor, e também é bem personalizado, bem legal. Um instrumento que eu gosto muito da solidariedade dele, né? E também que eu já vinha usando, é esse trompete aqui, né? Que é um Yamaha, um Shen, né? 8-3-3-5. É um instrumento bem cortante, de prata, né? Banhada Prata, já gravei muita coisa com ele. Assim, os solos mais importantes que me aparecem em gravação, foi feito com veril. Esse aqui, os naipes mais importantes que eu fiz, foi feito com ele. Grandes naipes, DVD, muita gravação legal que eu ouço hoje. Inclusive, eu tenho a primeira gravação que eu fiz com ele, pra um estúdio de Curitiba, do Adilson, um grande amigo meu. Meu, ficou muito legal. Foi a primeira gravação, aí eu tenho ela guardada em casa, né? Então, esses são os trompetes. Daí eu tenho trombone, eu uso pra gravar quando eu vou gravar, que tá ao meu alcance, a gravação de trombone, uso um veril também, com o bocal já modificado, um instrumento já mais modificado, mais facilitado pra mim tocar, pra conseguir tocar o trombone. Maravilha, é um belo set de instrumentos, né? É, em casa tem mais alguns outros, trompete de arau, trompete triunfal, né? Mas, é, e esses daqui? E, Rinaldo, sobre bocais, é um assunto delicado. Bem pessoal, né? Bem pessoal, e às vezes as pessoas confundem, né? Que o bocal vai resolver a nossa vida. Como é que é o Rinaldo Santos... Bocal. Bocal. O Rinaldo Santos Bocal é bem perto do chão, porque eu conheci, cheguei a uma conclusão, que não é só bocal. Não é só bocal. Bocal é um equipamento que você acopla ao instrumento. Ah, mas ele não é tão importante? É, muito importante. Entendeu? Tudo que você... O som está na gente. A gente que produz o som. O motor está aqui. Aqui é a forma de expressar aquilo que você produziu. E o bocal, ele tem um papel fundamental. Você tem que estar com o equipamento certo, com aquilo que você toca com a música sua do dia a dia. Mas, na sua concepção, Rinaldo, o que que é o equipamento certo? Para um estudante. Ah, sim. E o que que é o equipamento certo para você? Olha, as pessoas ficam perguntando. Vê um solo, vê um vídeo meu. Meu, que bocal que você usa? Pô, que agudo que é isso? Que grave que é esse? Pô, esse bocal... Meu, muita coisa de vídeo que eu posto, que eu coloco, não é música. É uma escala, um negócio que eu fiz ali, que eu não estou tocando. Entende? Mas você tem que ter uma margem maior para quando você tocar, você trabalhar dentro daquela margem. Você estuda mais do que você vai apresentar. Sim. Naturalmente. Tá. Bocal iniciante. Não adianta o camarada pegar um menino novo, pegar um bocal desse, e querer sair tocando agudo. Não vai. Desculpa. Às vezes a pessoa tem sorte de ser abençoado por ter uma embocadura pronta para se sair tocando. Mas não. É uma construção. É uma construção muscular. Da respiração. De você conseguir traduzir esses movimentos em consonância com tudo para chegar no bocal. Não adianta você pegar... Uma vez um amigo meu, ele perguntou, que bocal você usa? Eu uso esse aqui e tal. O que que... Pô, vou comprar um desse. Falei, cara, cuidado. Quantos anos você tem de trompete? Ah, eu tenho três anos de trompete. Meu, cuidado. Cuidado. Eu acho que você ainda não está pronto para um bocal desse peso. Você está entendendo? É um bocal raso, pequeno, entendeu? Que às vezes... Você desceu em qualquer... Esse aqui que eu estou aqui na mão é o Yamaha Bob Shield Led. Líder, né? É o líder. Isso, isso. Bocal rasinho. Rasinho. Ele tem uma projeção cortante lá na frente. Para espaço curto, gravação legal. E espaço grande, né? Ele faz a função dele como lead. Mas é um bocal difícil. Não é um bocal que você toca... Começou a comprar outro pedra, já escolheu esse aqui. Ah, eu quero esse bocal. Meu, não. Estrutural. 7C. Começa leve, gente. Começa... 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 Preparando a sua musculatura, um atleta... Meu, ele começa devagar. Eu vou correr 500 metros. Ele não sai a 200 por hora. Ele começa devagar. E isso faz parte da estrutura de alguém. Que vai começar a tocar trompete. Não adianta pegar um bocal raso e já sair querendo tocar tudo. Entendeu? O bocal, ele tem que... Você tem que trabalhar legal, saber trabalhar legal, num registro grave. Mesmo sendo um bocal raso. Sim, sim. Entendeu? Você tem que trabalhar... Aqui é a sua região principal... Sim. Do iniciante. Então, se você está com o bocal raso já de início, você não vai conseguir fazer uma projeção, um som legal, gordo, na região fácil, confortável de se tocar. Entendeu? Então, não adianta. Você não vai ter som no grave. Calma. 3C. 7C. Não é? Sim, sim. Pô. Acordo plenamente. É isso aí. Pô. Tranquilo. Vai subindo. Agora, muita gente também trabalha com o bocal 3 meses. Ah, não gostei. 3 meses, troca de bocal. Não dá certo. Não. Não dá certo. Porque você condicionou os seus músculos a trabalhar de uma forma... Pô. Isso é um estresse muito grande que você causa. Entendeu? E daí, daqui a pouco você troca. Daí, depois, como esse bocal aqui. Eu represento a JC Custom Bocais, que é do Josiel, meu amigo de Campinas. Você pode adquirir o bocal. Entendeu? Legal. O grande amigo tem me dado uma oportunidade, acreditou no meu trabalho. Muito obrigado, Josiel. Então, eu tenho usado os bocais da JC Custom e agora, inclusive, vai sair a minha assinatura. Estou muito feliz. E estamos nos testes ainda, estamos chegando. Vai sair a partir desse bocal com algumas singelas notificações. Já comecei os testes, o bocal até já está aí para a trompete. Mas o flúgel, a gente já chegou em um consenso, que é esse bocal aqui, que eu uso no flúgel. Gravo tudo, uso ele. Entendeu? É o bocal da linha Ressonance. Entende? Então, bem legal. Meu, vamos lá, músico que fica trocando de bocal todo dia, todo dia seu som vai ser diferente. Mas você usa o mesmo bocal para tudo? Geralmente, muitas das vezes, muitas das vezes. Quando eu vou fazer um som sertanejo, dueto, sertanejo, daí eu apelo para um bocal mais gordo, para um bocal mais fundo, entendeu? Que às vezes eu vou sofrer um pouquinho mais em determinada região. Mas ele vai entregar um som dentro da característica que eu estou tocando. Entendeu? Eu uso, nesse caso, eu uso um bocal da Yamaha mesmo, o original, que veio do meu Yamaha. E você vê, tem gente que é pirado para o bocal. O bocal original não serve para o estudo. Não, veio original, alguém estudou legal para fazer aquele. Tá, mas é pessoal, tudo bem. Mas eu já não piro muito. Deu um som legal? Funcionou no grave? No médio? Numa região um pouquinho mais legal? Soou legal? O agudo? Pô, eu sei a limitação do que o bocal vai me dar. Ele funcionou? Fechou. Fechou, ele vai ter som. E eu vou fazer ele ter som, entendeu? Porque o negócio está em mim, agora tem adaptação. Não adianta pirar com o bocal hoje, amanhã, daqui duas semanas, trocar o bocal. Você não vai construir uma estrutura fortalecida, muscular para aquele bocal. Para você... Fazer o que você quer, trabalhar na região que você precisa. Muito obrigado, meu Rinaldo. Obrigado pelas dicas. Maravilha, maravilha, meu. Muito obrigado, eu te agradeço.